Vamos todos para casa, aos postos de batalha. Depois a gente vendo com as crianças, ou então as crianças que eu conheço, que falam comigo, que reconhecem a voz que o pai fala, normalmente o pai que fala. Ah, olha a voz dele e tal, eles nem acreditam. Me olhando com o olho assim, aí eu tenho que fazer a voz assim, para eles entenderem. Não importa o quanto demore, eu vou achar você! É uma sensação de voltar à infância, eu acho. Tem uma coisa muito a ver com criança, assim, dentro da gente. Quando a gente dubla, tem muito grito, muita coisa, muita situação. É legal, adoro o Manny. Ninguém vai me pedir de voltar para a minha família! Eu acho que o filme está evoluindo exatamente porque os personagens, eles vão de encontro a um destino. Entregam um navio ou enfrentem a minha fúria! Ah, eu não quero nem ver! Todos nós vamos sobreviver. É, talvez eles não. Então, quero convidar todos para assistir a Hada do Gelo 4. Estreia dia 29 de junho. Não percam. Bem-vindo a bordo, marujo!